Eu sou diabética. Eu tomo pela manhã sem medicamento e tomo insulina. À noite eu tomo cinco insulina. Eu pego na farmácia popular. A gente não fica sem remédio. Ajuda muito, porque não é toda vez que a gente tem dinheiro, não é toda vez que a gente tem condições financeiras de comprar remédio. Porque o salário é bem pequenininho. Se for comprar remédio, aí termina o quê? Faltando uma alimentação dentro de casa. Vem como uma verdura pra mim, uma fruta, uma coisa. Tem o gás, tem a energia. Isso diminui o salário. Tudo isso é dinheiro que sai, né? Dinheiro não dá, não. Faz falta. Ou como faz, meu filho? Como faz? Se botasse mais farmácia, eu acho que era melhor, né? Se não tem medicamento, você não fica sem ser atendido. Você tem a liberdade de ter aquela receita, ir na farmácia popular e tirar.